É, eu preciso dizer que eu me senti muito representada por esse dado específico, porque eu sou a típica millennial que quer todos os serviços financeiros sem contato social nenhum. Isso super faz diferença pra mim, então foi legal de pesquisar, de ver esses dados, porque me identifiquei. E é engraçado que acaba que, no final das contas, a relação com a digitalização é os millennials e as gerações, eles querem a experiência. Pra eles é importante ser personalizado, ser uma experiência que pra eles é positiva. E eles associam essa experiência positiva a ser digital. Então acho que os fenômenos se entrelaçam dessa forma, né? E aí, isso tem muito a ver, você falou da estratégia das instituições, que eles começam a ter que mudar. Um fenômeno que, nessa mesma entrevista do Nelson Freitas pro Payments, ele destacou a questão da lealdade, né? De ficar com uma instituição. Isso era uma coisa muito comum, a pessoa, quando entrava no seu financeiro, escolhia uma instituição e passava meio que a vida com aquela instituição financeira. E isso é um fenômeno, assim, não relevante pros mais jovens. E aí você falou, né? Que os millennials, ah, eles veem alguma oportunidade, eles trocam. Na verdade, eles têm até, tem um dado legal também, que é um perfil do millennial que é... Ele não se sente preso a uma instituição. Ele pode ter várias, uma pra cada necessidade. Então ele circula. Já há uma diferença entre gerações, que a geração Z, ela não se relaciona fortemente com nenhum banco. Então, assim, ah, os millennials vão ali com todo mundo, a geração Z pode até ter só um, mas eles trocam com facilidade também. Então, mesmo entre os jovens, já tá começando a surgir uma diferença. Mas sempre nessa lógica de que eu vou buscar a melhor experiência, se você não me oferece, eu vou buscar outro. E as instituições tentando entender esse fenômeno, eles estão buscando adaptar suas estratégias pra conseguir oferecer, né? Esses serviços mais personalizados, que atendam bastante a necessidade. Porque como esse atendimento à necessidade passou a ser o gatilho pra ficar ou não na instituição, tá tudo girando em torno de como eu faço pra oferecer isso, né? Então, pra continuar fazendo isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vai. Tchau, gente!